Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para dar início a mais um relatório semanal das nossas Top Pics. Bom, acho que muito investidor está se perguntando o que está acontecendo com a Bolsa. Obviamente que é uma pergunta positiva, dado que a nossa Bolsa acumula alta de quase 10%. Estou falando do Ibovespa, quase 10% de alta no mês de janeiro. Pouca gente acreditava que isso pudesse acontecer, isso está indo até inclusive na contramão do que a maioria dos analistas e das casas de análise projetavam para o mês de janeiro. Dadas as incertezas no campo macroeconômico, dada a volatilidade esperada por conta dos leilões de títulos de dívida na Europa, todo aquele embrólio ainda em relação à situação grega, ninguém acreditava em uma alta de mais de 10%. Portanto, é possível que hoje a gente vá para o sexto dia de alta consecutiva na nossa Bolsa e dos últimos 12 pregões a gente teve 10 pregões de alta, então chama a atenção de fato. O que a gente tem notado é que o investidor estrangeiro voltou a operar na nossa Bolsa, a gente viu um movimento de altas consistentes em algumas blue chips importantes, como é o caso da Petro, Gerdau, enfim, Vale. Então isso vem chamando a atenção e essa semana não foi diferente também, a gente teve uma semana de alta na nossa Bovespa. Vamos falar um pouco agora das performances da nossa carteira e chamando a atenção que a Bolsa vem em uma atuada de forte alta. Bom, a semana que se passou a gente teve o Bovespa considerando os preços médios de 4% de alta, mais uma semana bastante positiva, o destaque da nossa carteira foi a QGEP e o que a gente tem visto, pessoal, é que as ações, obviamente, com maior beta, ou seja, que tendem a ter uma volatilidade um pouco maior, como é o caso da QGEP, uma empresa que em parte é pré-operacional e que em parte já produz, especialmente a parte de gás. Ela vem tendo uma performance boa, a gente viu Petrobras andando bem, a gente viu Gerdau, as ações da Gerdau andando bem. Essa semana acabou ficando um pouco atrás do Ibovespa, mas ainda assim com uma alta de 2,5%. Então isso que tem chamado a atenção aí do mercado. A nossa postura aqui enquanto departamento de análise foi de manter o conservadorismo e manter uma certa resiliência na carteira. Por isso a gente optou, por exemplo, pela BR Properties, por exemplo, pela MPX, que apesar de ser uma empresa ainda pré-operacional, possui contratos de energia já garantindo receita para o longo prazo, enfim. A Itaúsa também é um banco bastante atrelado ao índice Ibovespa e uma Blue Chip também. Enfim, a gente tem mantido uma posição mais conservadora em carteira. Obviamente que isso explica também um pouco da nossa performance ter ficado um pouco defasada em relação ao Ibovespa, que subiu 4,1 e a nossa carteira 2,6. Ainda assim a gente se sente confortável com essa postura conservadora, dados os receios que ainda estão vigentes no mercado. Bom, voltando agora a falar um pouco da semana. O que a gente pode esperar para essa semana? Acho que a gente tem dois indicadores principais aí. Primeiro, ambos dos Estados Unidos, a reunião do FONC na quarta-feira. Na verdade é a ata da reunião do FONC, o FONC já se reuniu na semana passada. Enfim, por que isso é importante? Porque pode dar diretriz aí de como, o que o Banco Central norte-americano pensa para a economia dos Estados Unidos, se ele continua havendo expansão ou não, enfim. Então é sempre um indicador, é sempre um relatório bastante aguardado e bastante acompanhado pelo mercado. Adicionalmente, na sexta-feira, sai o PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos. Outro indicador importante, a economia norte-americana vem dando sinais claros de melhora. Obviamente que ainda volta e meia surge algum dado que ainda surge, digamos assim, essa imagem de melhora. E a melhora ainda não é uma melhora substancial, obviamente. Mas a gente está falando de uma economia que sofreu aí nos últimos tempos e que agora começa a dar esses sinais de melhora. E, obviamente, lembrando que a exposição de Gerdau ao mercado norte-americano é uma exposição importante, ela que faz parte da nossa carteira e acaba sendo influenciada, pode ser influenciada caso a gente tenha um dado positivo. Além disso, em termos de agenda, a gente está bastante acompanhando de perto o que vem acontecendo aí com a questão grega. Ainda não foi definido nada em termos de situação de dívida, ainda não foi fechado o acordo entre criadores privados e governo grego. Então, isso suscita um certo ambiente de cautela nos mercados. Bom, em função disso, a gente vai, como eu falei, a gente mantém a posição mais conservadora de carteira e a gente opta por realizar uma alteração. Vamos a ela. Bom, estão dando espaço aí, saindo o BR Properties, abrindo espaço para a Eletropaulo na nossa carteira. Então, a gente realiza uma única alteração, que é a saída de BR, PR13 e entrada de EL e PL4, Eletropaulo. Eletropaulo, semana passada, teve uma queda de 4% nas suas ações. Nosso entendimento injustificado, obviamente que existe, sim. A gente poderia, digamos assim, usar como justificativa o fato de muitos investidores estarem realizando lucro. O ativo veio de uma atuada forte, alta, a ação desde agosto do ano passado, veio subindo bem. E, obviamente, que abre espaço aí para realizações de curto prazo. Semana passada, o índice de energia elétrica ficou estável. O Ibovespa subiu quase 5%, perdão, como a gente viu, 4,5%. E a Eletropaulo caiu 4%. Então, no nosso entendimento, abre-se aí um espaço, especialmente focado aí no curto prazo, na resiliência do papel, dá no fluxo de caixa estável, nas operações que ela possui, a proximidade também do resultado, que ela vai divulgar agora em fevereiro. E lembrando que ela normalmente anuncia dividendos também, quando divulga o seu resultado. Então, tudo isso justifica a gente ter Eletropaulo na nossa carteira. Ou seja, o papel caiu bem, caiu no curto prazo, sofreu. E é um papel resiliente, conservador, que num ambiente de volatilidade de bolsa, os investidores tendem a voltar a buscar esse tipo de papel. Então, por isso, a gente adiciona Eletropaulo na nossa carteira. No mais, a gente mantém Goal, MPX, perdão, Metalúrgica Gerdau, MPX Energia, Queiroz, Galvão, Participações e Itaúsa. Tá bom? Bom, pessoal, esse foi o nosso relatório semanal das nossas Top Peaks. Na verdade, o relatório completo você acha na área logada do nosso site, os assessores também na nossa intranet. Então, ficamos aqui, esperamos que essa seja mais uma carteira vencedora para essa semana. Uma boa tarde a todos, uma excelente semana para todos.